Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Who's Your Family Dessa vez voltando com a série com um vídeo muito incrível Cara, deixa o joinha aí embaixo se você gosta da série Então clica nesse joinha, muito obrigado e se você deixou o joinha de coração Agora se for novo, seja bem-vindo, são 4 vídeos no dia Então se inscreve aí porque são vídeos às 11, às 3, às 6 e às 8 Cara, lembrando que às 3 tem vídeo, muita gente não sabe que às 3 tem vídeo Então tá avisado, avisa pra todos os seus amigos que às 3 tem vídeo no canal Gotem, valeu? Então ó, joinha, se inscreve e quero ver o comentário floodado De qual pode ser o próximo Who's Your Family Comenta aí, o próximo Who's Your Family vai ser de Pan Aí vocês escolhem Comenta aí, bora que bora! Bom, o meu pai disse que ele ia me treinar hoje Então eu tô mais do que preparado pra acabar com ele Cara, eu vou ser muito mais poderoso que ele E isso eu tenho total certeza, pessoal É, peraí, eu tô falando com quem? É, é verdade, eu não tenho falando com ninguém, eu não sou os youtubers Tá, tudo bem O que importa agora é que ele disse que vai me treinar Então, eu quero ficar mais forte que ele E que a minha mãe bra E com o meu... Bom, tio não, mas... E mais que o Trunks também Porque, cara, eu posso ficar mais forte que qualquer um Qualquer um mesmo Porque, bom, eu sou o que mais tem potencial Aliás, sim, virou super saiedin desde um ano de idade Eu vou poder ficar cada vez mais forte Eu tô muito bom Eu tô muito bom O seu super saiedin 2 eu consigo alcançar Bom, aí eu duvido que a minha mãe bra Consiga me vencer já por aqui Porque ela não sabe nem virar super saiedin Só pra começar, tá bom? Bom, se eu não me engano, eles estão na Corporação Cápsula Mas... Bom, tudo bem O que importa agora é que eu vou ser o ser mais poderoso De todos os universos Mais poderoso que o Jiren Já pra começar, tá bom? Só pra começar Aliás, eu sou o Xeno Goten O mais poderoso... Xeno Goten Jr, né? Porque meu pai é o Xeno Goten Eu sou o Xeno Goten Jr Então eu já vou começar por aí Porque vai provar que eu sou o mais forte de todos os tempos da história do universo Do... O universo quadrado Do tempo horizontal vermelho Uhum É isso mesmo que eu falei Tá Eu acho que eu já posso ir lá A Corporação Cápsula fica por aqui E é hoje que eu vou treinar com o meu pai De acordo com ele, né? Não sei se é verdade Tá Ah, tá Vamos logo Vamos de uma vez Ali Dentro Hã Olha ali Eu sabia que eles estavam aqui Eu sabia, eu sabia, eu sabia Eu tinha certeza, eu sabia Vamos, 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 vamos Ele já tá atrasado já Então, pai, você vai me treinar? Não Eu prometi pra ele que eu vou ajudar ele Não Mas a gente vai fazer compras Eu preciso fazer compras Mãe, pra... Pode calar a boca Todo mundo Primeiro lugar Ele vai me treinar Segundo lugar Você tem dinheiro pra comprar coisa sozinha Que você é milionária Terceiro lugar Eu sou o mais bonito e mando aqui Quarto lugar Mas eu preciso dele pra levar... Pra carregar minhas coisas Vamos, vamos Contrata um velhote Por que que eu vou contratar alguém se eu tenho ele? Porque você é milionária, mãe Eu já disse pra você parar de gracinha Porque agora é a hora do super poder Do Gotencheno Jr. Tá bom? Hum, o quê? Vai logo Aceita de uma vez Eu não vou perder tempo, não Ai, ah! O que é isso? Não foge, não Cadê você? Ah, ah Eu vou te acertar Eu quero fazer gols! Não tem... Mãe, espera Mas... Um, dois, três, quatro, nove, dez Dez, mil e sete, doze, quinze Dois dias Já sei, já sei, já sei, já sei Já sabe o quê? Pra fazer Você Para Toma seu verme Ah, o que que foi? Mãe, o que que você quer? É... Você pode fazer compras com a gente Depois você crê no seu pai Não Senhorita Bra Eu acho melhor você seguir essa porta aqui E ir totalmente embora Vai lá Com todo respeito Porque eu sei que tem que ter respeito com as mães Vamos, querido Vamos, vamos, vamos Fazer compras Não vai lá Vem Mas eu prometi pra ele Que eu ia ajudar ele a treinar Ah O quê? Não façam isso em casa, crianças Ah Toma, toma Como você vê que eu vou fazer compras com ele assim? Com ele não Eu não vou fazer compras Eu já disse Atira, pode atirar Tudo bem, segura aí Ah Já disse que você não é forte o bastante pra mim Você só acaba destruindo a casa Não, vamos Isso aqui não é a nossa casa Pra começar E você sabe muito bem Que essa é a corporação cápsula Onde sai Naves, foguetes, cápsulas Entre outras coisas, tá bom? Pior ainda Vai destruir a minha mãe Vai ficar muito brava comigo Não vai não Vai Minha avó É a mulher mais Bonita e gentil do mundo Não vai ficar brava O que foi? Vamos fazer compras O quê? Você sabe o poder É verdade Não vamos não Você não vai fazer compras Caiu quem? Ele fez isso de novo Brincadeira Ai Eu não tô Brincadeira aqui hoje não Vamos lá Vamos lá Então vamos ver Você acha que você tá só aguentando eu no Super Saiyan Na forma comum? Beleza Tive uma ideia Vamos lá Esfera de Ki Ótimo, ótimo Parece que mãe Realmente, mãe Você falou Ele não aguenta comigo Olha a total de energia dele Já tá totalmente caída Ah, então a ideia que eu tive Não vai funcionar Melhor nem falar O quê? Não, deixa quieto Ai, ai Ai, que sono Você tá muito fora de forma, pai Respeito seu pai Ai, ai, que sono Agora vamos treinar Ai, mãe Parece que ele quer treinar Pode ir no shopping Vai lá Não, eu vou esperar vocês Pra ir junto comigo Nem se me pagar Um sorvete? Hum, ai eu posso pensar no caso E um lanche bem grande? Não, não, não Eu já disse que não vai adiantar nem almoçar O que você quiser comer? Peraí, o que eu quiser comer? Qualquer coisa Não, 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 não Eu queria, é Ah, o que importa é isso? Eu sou milionário Por que você acha que eu vou querer comer alguma coisa? Porque você é comilão? Não sou, não Todo saia de comilão Não tem essa É, deixa eu pensar Ai, ai Ai, ai Nem se me levar no parque de diversões, senhorita Eu já sou um adolescente quase Quer dizer, tô bem longe de ser, mas Eu te levo pra treinar com o Mestre Kami Ah, o Mestre Kami já perdeu pra mim na luta Eu já fui na caseira 555 vezes Deixa eu pensar Aliás, ele tem 400 anos Ah, ajuda aí, faça o favor Quer saber? Eu sou mais forte que o Goku hoje em dia Não é, pai? Adivente logo Eu não, acho que Acho que não Ele me ensinou também Eu tô mais forte que você Quem disse eu não sabia É, bom Digamos que O meu poder Comparado com o seu Ai, ai Não tem mais nem graça Ele é igual o meu É Se preparem, se preparem O meu poder já é de mais de 500 milhões O que? É, bom Eu não tô mais pra brincadeira não Você vai querer mesmo brincar comigo, pai? Segura aí então Ah, eu podia ficar atirando em você Caramba Mas realmente É muito mais fácil mesmo Tá bom? Eu acho que você Já não tá mais no mesmo nível que eu, pai Cadê minha mãe? Mãe 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 Cadê? Oi Cadê todo mundo? Oi Será que eu derrotei todo mundo com o meu poder? Não pode ser Vou procurar eles agora Vou procurar eles agora Tô sentindo aqui deles Achei você Cadê você? Ah, você tá aí Cadê minha mãe? Ah, eu não sei Olha só Então eu tenho uma opinião pra falar Se vocês Me levarem Pra assistir um jogo de beisebol Do Iantia Eu vou E secação, mãe? Por quê? Porque eu não quero ir fazer compra Tá, mas eu quero ir no No Taco de Quero jogar Eu quero assistir um jogo de beisebol do Iantia Onde ela tá, aliás? Ah Deve tá aqui dentro Tá, então procura ela aí Enquanto aqui fora Eu vou treinando pra aumentar o meu poder Calma aí Eu vou mostrar meu verdadeiro poder pra esse cara É agora! Ha, 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 ha Agora sim O meu poder É o verdadeiro poder De uma divina Achei Que? Sim Esse é o instinto superior Como assim? Como assim o quê? Você tem isso Você ficou velho Velho nada Desceu o instinto superior Aliás Que que é isso? Tá rindo do quê agora, hein? Ah, mãe Tem um pedido Me leva no jogo de beisebol do Iantia Aí sim eu vou fazer compra Ah, com todo prazer Vamos, 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 vamos Pera aí, cadê o ingresso? Quero ingresso aqui Cadê o ingresso? Eu tava conversando com ele agora mesmo Ele falou que arrumou três ingressos Uai, ele tá velho Como é que ele vai usar celular? Ele aprendeu Ai, ai Esse Iantia Não me engano Espero que ele arrume cinco ingressos Porque eu vou levar toda a minha classe Não, não, cinco não Então é Quinze É Fale com você Com ele Tá bom Iantia Quero quinze ingressos Pro meu Pra minha classe inteira aí Aliás Eu vou levar a minha namorada Toma esse celular velho Vamos embora Fazer compra Hã 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 Legenda por Sônia Ruberti